Por se misericórdia desse e dessa estátua? Tá bom, mas então você me segura, Superman Loiro. Por se não, pula por favor. Oi, Nico. Jason, tudo bom? Tudo bem, e você? Hum, uma perguntinha, onde você tá? Ah, eu tô com um perso aqui numa praça. Acredita que ele simplesmente sobrou numa estátua? Ah, eu acredito, é o perso, né? Ah, vocês não tinham ido no shopping? Ah, a gente tava no shopping, mas a gente já foi embora. Só que, sabe, eu tô com um sentimento que eu esqueci alguma coisa lá no shopping. Só que não sei o quê. É, você realmente esqueceu uma coisa no shopping. Eu! Ai, Nico, desculpa. Desculpa? Caramba, eu nunca mais saio com vocês. Nico, foi sem querer. Ah! Ele tá vivo? Sim, eu participo da estátua. Tá vivo. Ô, seu Superman da shopping, tu não ia me segurar? Eu tô no celular, Percy, e fora que a gente vai ter que buscar o Nico lá no shopping e a gente esqueceu ele lá. Jason, eu não sabia que você era um pai responsável. Como que você esquece a sua criança no shopping? Por isso que eu prefiro sair com a Rena. Viu? Agora a criança prefere a mãe ser o responsável. Ah, eu não sou o responsável. Falou o cara que acabou de se atacar de uma estátua sem motivo nenhum e sem nenhuma segurança. Tenhe não sou. Tens.